Música Venha prestigiar o Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis Você poderá ver grupos internacionais da Argentina, do Chile, do México e da França Além dos nacionais, poderá ver Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Pará, Pernambuco e muito mais Vai ter artesanato, mais de 30 estandes de diversas nacionalidades, muita gastronomia alemã, bandinha típica, diversas apresentações e uma programação ininterrupta Além de tudo isso, programação para as crianças de baile infantil e para os adultos em jogos germânicos, desfiles e espetáculos em comemoração aos 60 anos de Nova Petrópolis Venha para o 43º Festival Internacional de Folclore, de 17 de julho a 2 de agosto em Nova Petrópolis Música